O que é a doação de órgãos na espiritualidade? Olá pessoal, mais uma vez reunidos para mais um plantão de respostas do Centro Espiritual União. Vamos às perguntas, por favor. Como é vista a doação de órgãos na espiritualidade? Excelente pergunta. Como é vista a doação de órgãos pela espiritualidade? Ora, tudo depende do coração do homem. Tudo aquilo que a gente faz com amor é visto com bons olhos. É interessante essa pergunta, que talvez muitas pessoas não saibam, é talvez uma curiosidade, mas não é. Chico Xavier, no seu documento, constava não doação de órgãos. Uma vez questionado por que disso, ele disse, porque é um direito meu, de escolha meu, do meu próprio corpo. Porque pode acontecer de nós morrermos e ficarmos na dependência da decisão de nossos familiares. Certo? É uma decisão que cabe a única, exclusivamente, a cada um de nós. Se fizermos isso antecipadamente, eu mesmo no meu documento, está não doação de órgãos, porque eu acho que é um direito meu decidir pelo meu próprio corpo. Agora, se eu chegar na hora, no momento de desencarnar e falar para minha esposa, para meus filhos, por gentileza, mesmo com esse meu documento, pode doar meus órgãos, eu farei com muito prazer. Mas como é que a espiritualidade vê? Tudo que é um ato de amor é muito bem visto pela espiritualidade. Acho que é isso. Podemos dizer que até os espíritos que habitam as profundezas contribuem para a edificação da luz? Meu Deus, que pergunta! Com certeza, o mal não existe. O mal é a ausência do bem, é a ausência do amor. Como a luz é a ausência, ou melhor, a noite é a ausência de luz, não é verdade? O mal não existe. O próprio Emmanuel nos dizia, o mal é a ignorância do bem. Todos nós carregamos o DNA de Deus. Deus, nas palavras do apóstolo João, em Atos dos Apóstolos, muito claramente ele diz, Deus é amor. Deus não criou o mal, tanto é que na vicura alegórica da criação, na Gênesis, na visão alegórica da criação, é interessante que ele vai criando, ele diz, Deus vê e diz, é bom. Tudo que Deus criou é bom. Percebe? Agora, o mal, ele nasce aonde? No homem, na sua própria ignorância. Essa é que é a verdadeira visão. Contribui para o bem? Com certeza, tudo contribui para o bem. Porque tudo leva ao bem. Uma floresta que pega fogo, depois o que acontece? Brotam as flores. Lembro de Hiroshima, quando teve a explosão atômica, que ficou tudo destruído. A alegria de alguns sobreviventes, quando eles olham para o solo e vêem nascer uma planta. Percebe? Então, tudo na realidade tem o DNA de Deus, que é amor. Recomendo a visão, porque pergunto, aqueles espíritos mais cristalizados, talvez, no mal, eles não podem ser úteis, é posta simplesmente lembrarmos dos exilados de Capela, na visão adâmica da criação. Eles trazem, vêm para um mundo inferior, mas trazendo dentro de si uma consciência de um mundo muito mais evoluído. O mal se transforma no bem. É isso. Sendo a encarnação contínua e cientes de que sempre viveremos angústias e felicidades, é certo dizer que nunca teremos paz eterna? Meu Deus, que pergunta! Repete essa pergunta, porque essa pergunta é muito importante. Sendo a encarnação contínua e cientes de que sempre viveremos angústias e felicidades, é certo dizer que nunca teremos paz eterna? Impossível dizer que não teremos paz eterna. Nada é eterno. Só o amor é eterno. Vamos recordar Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir ao Pai, primeiro, olhe a receita, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, aceite os seus problemas e me siga. Aceitar os problemas, quando nós passamos a entender o problema, nós procuramos a solução. Então, aquilo que é angústia, passa a ser o quê? Um instrumento de crescimento. Não é verdade? Enquanto eu vejo o sofrimento como angústia, eu não retiro nada dele. Quando eu passo a ver o sofrimento como algo que nos faz crescer, eu consigo extrair dele os instrumentos para me fazer melhor, para me fazer crescer. Não é verdade? Eu acho que é bem por aí. Então, na realidade, tudo depende de cada um. Não é verdade? Eu acho que é essa a resposta. O corpo aprisiona o espírito? O corpo aprisiona o espírito? Com certeza, o corpo aprisiona o espírito. Mas cabe salientar, importante isso, o espírito só se desenvolve, só cresce no corpo. Através das reencarnações sucessivas, nós vamos aprendendo e nós vamos crescendo. Mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, que à noite nós dormimos. Então, o espírito se desprende do corpo, toma liberdade de si próprio. Não é verdade? Agora, o corpo prende o espírito, com certeza. Qual a visão do inferno para o espírita? A visão do inferno para o espírita? Primeiro que o inferno não existe. Essa é que é a realidade. O inferno, na realidade, é uma visão de consciência. O inferno está na nossa consciência. Aquilo que eu faço de bom, eu colho o bem. Se eu plantar o mal, eu colho o mal. E tudo está registrado na nossa consciência. Para o espírita, o inferno não existe. E é até uma visão para que as outras pessoas pensem. Meditem sobre isso. Porque Deus, que é Pai de amor e bondade, ia querer que seus filhos ficassem eternamente sofrendo? É uma pergunta que eu deixo para todos responderem. Deus é amor. O inferno está na nossa consciência. Qual das provas é mais terrível para o homem? Miséria ou riqueza? Comentávamos agora há pouco aqui, a respeito da parábola de Jesus, quando ele diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, ou seja, camelo na visão aramaica, como a língua era muito pobre, significava também cabo. É mais fácil um cabo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A utilidade da fortuna tem que ser bem empregada. Tudo depende do uso que o homem dá à fortuna. É imprescindível que tenhamos em mente que realmente a visão da riqueza é muito mais perigosa do que da pobreza. porque ela propicia a uma série de tentações. Se a pessoa não tem equilíbrio, ela propicia a uma série de coisas. Vou contar um caso. Um amigo espiritual nos conta esse seguinte caso. Um homem ia reencarnar e eles discutiam que ele tinha que passar pelas seguintes provas. A prova da riqueza e a prova da pobreza. Discutiam os espíritos se ele passaria primeiro pela riqueza ou pela pobreza. E resolvem que ele deveria passar primeiro pela riqueza e que no meio da sua vida ele ficaria pobre. Esse homem reencarna na riqueza. Família rica. O pai desencarna, ele assume os bens da família e trabalha. Trabalha, trabalha e vai gerando riqueza. E vai gerando riqueza e vai gerando emprego. E vai gerando coisas boas. E vai gerando coisas boas. E vai gerando coisas boas. A empresa do pai tinha 100 funcionários. Passado 30 anos tinha 1.200 funcionários. Chegou o momento desse homem se tornar pobre. Os espíritos se reúnem e dizem assim. Chegou o momento dele ser pobre. Mas como é que nós vamos fazer para esse camarada ficar pobre? Ele alimenta 1.200 trabalhadores que se for contar dá 3.000 e tralala ou muito mais. Tudo depende do uso que a gente dá da riqueza. Existem pessoas pobres que são ricas. Extremamente ricas. Existem pessoas ricas que são extremamente pobres. Pobres do quê? De espírito. Não é verdade? Então, realmente, a prova mais perigosa é a prova da riqueza. Lembrando, diz também uma historinha que diz assim que um rico olhava da sua varanda. Do lado tinha uma pessoa que era muito pobre, que morava ao lado da casa dele. E sempre ele estava fazendo churrasco, domingo, cantava, aquelas músicas altas. E ele olhava e falava, mas não é possível, camarada é tão feliz, eu tenho tudo aqui. E ele resolve pegar uma caixa de dinheiro e põe na porta daquele camarada. O camarada acorda de manhã, abre a porta e vê a caixa de dinheiro. Bom, não preciso dizer que a partir daquele momento não teve mais churrasco e ele não cantava mais. Então, vamos em frente. O espírito protetor pode abandonar seu protegido? O espírito protetor nunca abandona o protegido. Quem abandona o espírito protetor somos nós mesmos. Através do quê? Dos nossos atos, dos nossos pensamentos. A verdade é essa. O espírito protetor nunca se afasta de nenhum de nós. Nós é que nos afastamos dele. Aí ele só fica esperando a oportunidade da gente voltar até ele. Porque ele, na realidade, está presente junto de nós. Qual a diferença entre instinto e inteligência? Puxa. Essa é boa. Instinto é uma inteligência rudimentar. É uma inteligência não raciocinada, não racional. Deu para entender isso? Inteligência. A palavra inteligência, ela vem do latim. De inteligência, cujo participio passado é interlegere. Interlegere significa entre e legere significa ler, mas também significa escolha. Inteligência é um direito de escolha. Como a leitura, você lê o que você quer. Percebe isso? O instinto está para o corpo, assim como a inteligência está para o espírito, que é o princípio inteligente. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo muito claro. Eu tenho fome. Meu corpo me avisa que eu tenho fome. É um instinto. Concorda? Agora, o que eu decido que eu quero comer, eu racionalizo. É a minha inteligência. Percebe? Eu senti fome. É uma coisa... Estou conversando aqui com nossos amigos. Deu aquela... Até o pessoal costuma falar, roncou meu estômago, né? É um aviso. Dá fome. É um instinto. O instinto está extremamente ligado à preservação. Então, recomendo duas coisas aos nossos queridos companheiros. A leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, das perguntas 70 a 76, se não me engano. E na Gênese, no capítulo 3, no subtítulo Instinto e Inteligência. Para se aprofundarem muito bem nisso. Instinto é uma coisa que... Material. É do corpo. Percebe? Um gato, por exemplo, mais que viva na nossa casa, por mais dócil que ele seja, né? Ninguém tira dele o instinto de caçador. Se você soltar ele na mata, alguma coisa acontece. Ele sempre vai procurar caçar. O instinto também tem uma coisa interessante. Dificilmente ele erra. Porque ele é momentâneo. Ele é espontâneo. A inteligência você pensa. Você decide. Está extremamente ligado ao livre-arbítrio. Você decide. Quero ir pela direita. Quer ver um outro exemplo? Estou caminhando. Estou caminhando. Junto com Marina. Estou caminhando, caminhando, caminhando. Estamos conversando. Eu não estou racionalizando o meu caminhar. Eu estou caminhando. Mas chegando num ponto, vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Eu preciso racionalizar. É inteligência. Racionaliza. Espero responder essa pergunta. Mas, de novo, leem o livro dos Espíritos e a Gênesis para ampliar esse conhecimento. Muito interessante. Por que o fanatismo é prejudicial ao crente? Meu Deus do céu. Essa pergunta eu vou responder sabe como? Vocês vão rir. Porque eu não tenho cabelo. Mas eu tive cabelo um dia. E o meu barbeiro, um senhor, já com uma certa idade, Eu ia lá fazer minha barba, porque o cabelo já saiu de graça. Ele ficou cego. E eu não vou entrar em detalhe a respeito da religião dele, enfim, enfim, enfim. Mas ele usava óculos e ele estava com glaucoma. E na igreja que ele frequentava, alguém disse para ele, ele falou, onde está a sua fé? Que ele comentou com essa pessoa, não vou dizer se era pastor ou se era Yalorixá, Babalorixá, o que for. Enfim. Onde está a sua fé? Porque nós temos que respeitar as outras religiões. E, porque ele perguntou à pessoa se ele deveria fazer a cirurgia ou não. Onde está a sua fé? Deus vai te curar. Ele ficou cego. E não seria isso um fanatismo? Uma ignorância? Se Deus nos deu a medicina, nos deu, nós evoluímos, nós crescemos. Deus nos deu a vacina. Isso tudo através de quem? De nós mesmos, dos próprios homens. Nos deu a penicilina, nos deu as vacinas. Estamos estudando aí, vários cientistas estudando para conseguir essa vacina contra a Covid. É mérito de Deus? É mérito de Deus? É mérito do homem que, através de Deus, busca a melhora para si mesmo. Eu acho que eu respondi a essa pergunta, né? A pessoa que está sendo vítima de obsessão percebe seu estado? Meu Deus! Se a pessoa que está sendo vítima de obsessão percebe seu estado? A obsessão, ela se dá de forma muito tênue. Ela é muito sutil. Não dá para generalizar essa pergunta de uma forma sim ou não, porque cada caso seria um caso. Existem pessoas que percebem que estão sendo obsediadas. Na realidade, se pararmos para pensar, a gente é obsidiado cada dia, todo dia. Talvez não de forma ativa, mas de forma passiva. A forma ativa, que eu quero dizer, é quando um espírito tem por interesse nos prejudicar. Então, ele atua, seja no corpo, através do perispírito, criando doença, ou através da psique, criando problemas de ordem psicológica na pessoa. Isso seria a forma ativa da obsessão. Mas existe a forma passiva da obsessão. Quando o espírito não tem o interesse, mas ele tem necessidades, então ele o que faz? Ele convive conosco a fim de quê? De partilhar o fluido. O fluido de cada um de nós. O fluido mais animalesco, vamos dizer assim. Então, é a bebida, é o fumo, etc, etc, etc. É como se fosse um vampiro. Percebe? É um vampiro. Há-se de considerar que a obsessão é um caso que merece estudo profundo. E análise de cada caso, porque cada caso é um caso. Mas muitos, toque, ansiedade, pensamento compulsivo, sabe? Aquela coisa, entra numa casa, conta até 10, porque toda vez que entrar numa casa tem que contar até 10. Tudo isso são sinais, às vezes, de uma obsessão. Mas temos que considerar que cada caso é um caso. Difícil. Para isso, eu recomendo realmente o estudo do Livro dos Espíritos. Uma coisa que é importante, que geralmente quem abre as portas para a obsessão, somos nós mesmos. Através do quê? Das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz o seguinte. Nós devemos nos vestir com a armadura e o capacete da proteção, para nos vermos livres dos dardos do maligno. Então, o que é isso? É a áurea, né? É uma visão da áurea, o capacete. Mantenhamos o nosso equilíbrio através da oração. Não é à toa que Jesus nos ensina. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Para nos vermos livres dessas situações. Merece estudo. Os filhos ficam trancados em seus quartos quando têm estresse e não querem conviver com a família. Como alterar esse comportamento de uma hora para a outra? Talvez fosse até um caso de obsessão, né? Mas cada caso é um caso. Também não dá para generalizar. Não são só os filhos que ficam, às vezes, no quarto. Às vezes, nós ficamos no quarto quando queremos ficar intimamente sozinhos. Precisamos avaliar o porquê disso. Como é que nós vamos agir dessa forma? Vamos conversar. Vamos atrair o jovem. Vamos conversar o que está se passando. Sem impor nada. Porque o grande problema é a imposição. Existe um ditado que algumas pessoas dizem que o santo de casa não faz milagre. É muito difícil. Por causa da convivência. Por causa de uma série de fatores. Primeiro que a gente conhece a pessoa. Por isso que é muito mais fácil, às vezes, falar de nossa vida para um terceiro do que para nós mesmos. Que é ruim isso, porque, às vezes, esse terceiro é uma pessoa que nem está apta para nos escutar. E, às vezes, ainda é maledicente depois conosco mesmo. Eu acho que só com muita conversa, com muita oração, com muito entendimento, com muita compreensão, é preciso conversar. E a gente vive hoje num mundo de alienação. Seja nos joguinhos, seja no danado do celular. Tudo isso é ótimo, é tecnologia que nos impulsiona para frente. Mas nós estamos perdendo o contato humano. É preciso, às vezes, a gente vai num restaurante, não é só no quarto. Vai num restaurante e vê casais sentados. Não. Nem conversam. Está tudo errado. Vamos procurar as respostas através do entendimento e do amor. Essa é a que é a resposta. Como deve agir um casal que possui personalidade forte e sempre cada um deles quer ter razão? O motivo de toda briga, de toda discussão, não leva a lugar nenhum. Só leva a satisfação do próprio orgulho. Ser feliz, tem muitos casos aí na internet que dizem ser feliz ou ter razão. A gente tem que procurar ser feliz. Mas ainda a gente tem um probleminha que se chama orgulho, vaidade e egoísmo. Então, é muito comum qualquer discussão virar um transtorno. Principalmente entre casais. Sem dúvida. E eu, quando estou no transtorno com a minha esposa, é um problema sério. E, no fundo, no fundo, é isso. É o orgulho. Onde foi parar a humildade? Deixe, como é que... O Chico diz, como é que é? Diz, deixe que o mais tolo fale. Interessante isso, porque nós temos dois ouvidos e uma boca. E olhos para observar. Deixa a pessoa falar. Não vamos discutir. Eu estou falando isso para vocês, que estão me escutando, mas estou falando para mim mesmo. Porque isso é um problema constante em nossas vidas. Ser feliz ou ter razão? Eu acho que é melhor a gente ser feliz. Então, precisamos trabalhar o quê? O nosso orgulho e a nossa verdade e o nosso egoísmo. E, acima de tudo, respeitar o próximo. Qual o tempo estipulado para o Evangelho no Lar? Bom, o Evangelho no Lar é imprescindível para a casa. Eu, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o tempo dele, eu acho que é imprescindível. Se você está sozinho, se a família não quer participar, faça você sozinho o Evangelho no Lar uma vez por semana. Ele é imprescindível porque visa a melhora do Lar. É interessante observarmos o seguinte. A gente, todo dia a gente não faz higiene do corpo? A gente não se preocupa tanto com esse corpo? E esquecemos de nos preocupar com a higiene do Espírito, que se faz através do quê? Da oração. O Evangelho no Lar deve ser praticado uma vez por semana. Veja, não é nem todo dia, é uma higiene semanal. Nós fazemos a nossa oração diária, mas o Evangelho no Lar é imprescindível para a manutenção de nosso equilíbrio e de nosso lar. E eu diria que no máximo 30 minutos, porque é uma leitura, é uma abertura, a oração, a leitura. Se fazemos em famílias, podemos convidar depois da leitura um dos participantes para falar alguma coisa sobre o tema. Uma peça de encerramento, oração por tudo e por todos, pelos familiares, pelos hospitais, enfim, visando sempre a harmonia do Lar. Eu diria que era no máximo 30 minutos. É isso. Acabou? Então, muito obrigado a tudo e a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Amém.